Então, doutor Mário, acho que melhor a gente ir começando, né? É, bom, acho que a gente pode começar. Então, vou fazer uma breve apresentação aqui. Apesar de dispensar a apresentação, doutor Mário Mota, nosso staff de retina lá do hospital, professor livre-docente da Uniria, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, grande honra tê-lo como nosso staff e vai fazer mais uma apresentação hoje. A variação da retina no pré e pós-op de cirurgia de catarata. E depois vamos ter a apresentação de caso clínico do doutor Felipe Dessa, meu companheiro de residência, que agora está no felo de retina cirúrgica comigo. Então, vou passar a palavra para você, doutor Mário. É, boa apresentação. Tá bom, Bruno. Obrigado aí. Obrigado ao meu chefe, Aderbal, que permitiu eu dar essas aulas para o pessoal, para os residentes e para os residentes. Eu nunca me canso de falar que praticamente tudo que eu aprendi de retina foi no Hospital dos Servidores. É claro que eu fui a congresso, que eu estudei, mas na prática eu aprendi lá. Doutor Rui Fernandes, com Celso Marra, com Fernando Moreira. E depois, com os colegas, aprendi com os residentes que me acompanharam durante muito tempo. Então, vamos lá. Vamos para frente aqui. Bom, então, a avaliação da retina, tanto da retina central quanto periférica, ela é fundamental para a gente ter uma ideia do prognóstico após uma cirurgia de catarata. E, como tudo em medicina, começa pela anamnese. Por exemplo, pacientes que têm catarata, idade baixa e são operados, vão ter maior risco de descolamento de retina. Se tiver uma história familiar com casos de doenças de retina, ou de descolamento também, ou de diabetes, é fundamental, na oftalmologia, o doutor Aderbal falava sempre isso. O paciente tem que enxergar. Então, a equidade visual é o principal exame em oftalmologia, tanto de longe quanto de perto. Por quê? Por exemplo, o paciente tem uma catarata nuclear. Na catarata nuclear, geralmente, a visão para longe está ruim, mas a de perto ainda é razoável. Se a visão de perto for proporcionalmente pior do que a de longe, tem alguma coisa errada. Não deve ser só a catarata que está baixando a visão. Numa capsular posterior, piora mais a visão de perto, porque a miose da leitura interfere na passagem dos raios, bem na parte central, e isso atrapalha a visão de perto. Outra coisa importante é a refratometria. Sem refração, a equidade visual é sempre sem correção e depois com correção. Pacientes míopes vão ter mais problemas no pós-operatório. Pacientes que têm uma misometropia grande podem não ter uma acuidade potencial, como nós vamos ver daqui a pouco, tão boa, mas isso é só uma ombleopia. Então, a refratometria é importante. Na acuidade potencial, nós temos vários testes. Tem o Potential Acuity Mitter, que é da Mentor. Tem o Lottmar, que é uma interferometria, que é da Hagstride. Tem um da Rodenstock. Mas tem o Pinhole. O Pinhole, vocês estão vendo essa figura aqui? Essa figura é de 1623. Esse autor, que chamava-se Daza de Valdez, pelo nome deve ser espanhol, ele sugeria e falava os princípios óticos, que quando o paciente tivesse ou um astigmatismo alto ou alguma opacidade de meio, esse tipo de orifícios, orifícios estenopeicos, é Cleonasmos, esses estenopeicos, melhoravam a acuidade visual muito mais do que a refração. Então, esse princípio é antigo. E o Pinhole dá quase a mesma informação que o Potential Acuity Mitter e que o Lottmar. Tem casos em que esses aparelhos são melhores, mas como regra geral, você pode usar o Pinhole ou o nosso, aqui no Brasil, chamado Super Pinhole. Se a acuidade visual melhora, a cirurgia de catarata quase que com certeza vai melhorar a visão. Agora, se a catarata for muito avançada, esses testes, às vezes, não são válidos. Eles dão um falso negativo, ou seja, a acuidade não melhora, mas depois você tem, depois da cirurgia, uma melhora melhor do que o esperado por esses testes. Por outro lado, se você estiver no teste 20, 30 ou 20, 40, muitas vezes a acuidade pós-operatória vai a 20, 20, 20, 25. Então, às vezes, eles subestimam a acuidade. O mais preciso é o Lottmar, que é por interferometria. Apela ao grade de Angler. Se mostrar distorção no pré-operatório, o escotoma, o paciente deve ter alguma doença macular. E o que tem a ver motilidade ocular com cirurgia de catarata? É a mesma situação da refratometria. Paciente com história de estrabismo ou que tem, principalmente, microtropia, que às vezes é difícil diagnosticar, mas o exame de motilidade extrínseca e o da intrínseca também, claro, faz parte da avaliação pré-catarata. Então, um desvio pequeno pode dar uma ambliopia grande. Então, às vezes, o fundo de olho parece normal, está tudo normal, e o paciente não melhora a visão. E você no pós-operatório vai ver que ele tinha um distorvo de motilidade que não foi diagnosticado. Eu sugiro para quem não conhece que esse livro é antigo, mas é um livro espetacular sobre avaliação pré-operatória no capítulo de avaliação pré-operatória na cirurgia de catarata. Bom, a cuidade visual pode ser ruim no pós-operatório por doenças da retina, especialmente da mácula, mas também pelo nervo óptico ou por uma ambliopia. A baixa visual causada pela catarata tem que ser proporcional à dificuldade da observação do fundo de olho, seja com o oftalmoscópio direto, seja com o indireto. Se eu não consigo ver bem e o paciente tem 20, 60, 20, 40, 20, 80, isso está proporcional. Agora, com o indireto, eu consigo ver o fundo de olho mesmo com alguma opacidade. Então, o indireto, às vezes, e opacidades um pouco mais intensas que você não consegue ver com o oftalmoscópio ou na bimicroscopia, ele pode ajudar muito. E ele também é fundamental para avaliar a periferia da retina. O pessoal chama a oftalmoscópia indireta de mapeamento. Mapeamento é quando você examina e desenha. Se não tiver desenho, isso não é mapeamento, isso é o exame sobre oftalmoscópio. Pacientes com catarata e alguma lesão macular, em geral, tem um ofuscamento da visão central por vários minutos após a oftalmoscópia indireta. É como se fosse um fotostress test, um teste de ofuscamento. Então, isso na prática se mostra um teste bem interessante. E depois, o abimicroscopia de fundo de olho também. Então, isso não é muito citado na literatura, alguns citam, mas na prática é um teste que funciona. Bom, deixa eu só voltar aqui. se eu ver no teste na oftalmoscópia indireta ou na biomicroscopia um descolamento do vítreo posterior, aquele anel de Weiss, isso é um bom sinal. Por quê? Porque quando o paciente já tem o vítreo posterior descolado e não tem nenhuma lesão na retina periférica, é muito improvável que ele venha a ter rotura de retina ou descolamento no pós-operatório. Ao contrário, se eu não encontro nada em relação ao vítreo, esse paciente vai ter que ser melhor acompanhado no pós-operatório. Até aqui nós estamos falando de paciente que a gente consegue ver o fundo de olho. E quando eu não consigo ver o fundo de olho? Bom, voltamos para a anamnese. A história da perda visual, se foi gradual ou se foi repetida, é fundamental. Porque às vezes eu tenho uma catarata mais ou menos densa e tenho também uma hemorragia vítrea que a catarata não deixa ver, mas nesse caso a perda de visão foi súbita. Então, a perda gradual da visão e em hospital público a gente vê muito isso, pacientes com cataratas totais, principalmente se ele tem uma catarata leve no olho e mais avançada no outro, a pessoa anda com os dois olhos abertos, às vezes ela nem percebe que está com uma visão tão ruim em um determinado olho. Exames prévios, relatos de outros médicos ou do prontuário ajudam. Mas vamos dizer que a gente não consiga nada disso, a gente tem uns pacientes que a história a gente sabe que é difícil. primeiro a gente tem que ver se o paciente vê luz. Se ele perceber luz, o reflexo pupilar dele com certeza vai estar presente. Então, se a gente com catarata total, branca, quando tem a retina bom, o nervo óptico bom, você joga luz, a pupila contrai normalmente. Então, o bom reflexo pupilar é um bom sinal. Vou falar dele depois novamente. Se o paciente não percebe luz, o prognóstico visual é péssimo. Se ele projeta luz, a retina está funcionando e as vias óticas também. Se ele projeta luz e tem visão de cores, ele tem alguma função macular e o nervo óptico e as vias óticas estão funcionando relativamente bem. Esse teste é um teste que não é muito falado, mas é muito útil. Teste com a vareta de mada. ou seja da caixa de prova ou seja do refrator, você bota o paciente em um dos olhos ocluídos, o outro com a vareta entre o paciente e você, usa uma iluminação de moderada para forte. Se ele souber dizer se a estria está vertical, horizontal ou oblíqua e, mais do que isso, que ela está retinha e não tem nenhuma falha, provavelmente a função macular é razoável ou boa. Se tiver uma interrupção, isso é sugestivo de cicatriz ou de buraco na máquina. E se tiver distorção, pode ser um descolamento tracional, pode ser um punker. Então, esse teste é muito bom. Muito bom. Pode ser com a vareta com filtro vermelho ou a vareta sem filtro, que é a luz branca, ou seja, fica amarelado. Reflexo pupilar. Já falei que catarata total, se a retina estiver boa, se o nervo ótico estiver bom, dá reflexo normal. Exceção, uma hemorragia total de... A pessoa pode ter uma hemorragia vítrea total por alguma razão, uma retina boa, um nervo ótico bom e alterar o reflexo pupilar. O exame da íris. Se eu vejo no pré-operatório de uma catarata total, uma rubéose de íris, alguma doença isquêmica, mais comumente, retinopatia diabética ou trombose venosa, devem ter ocorrido. Quando é que a gente pede ultrassom? A gente pede ultrassom quando a gente não consegue ver o fundo de olho ou, eventualmente, eu estou na dúvida se tem um descolamento de vítreo ou não. Mas a ecografia, a ultrassonografia, em princípio, é para olhos, com meios opacos, a oftalmoscopia indireta. Então, aqui tem uma ultrassonografia praticamente normal com algumas áreas de hiperreflectividade junto ao ouvido e posterior com a retina em posição anatômica. Ah, então o prognóstico é bom ou não? O ultrassom não diz se o prognóstico da retina é bom ou não, diz apenas que a retina está em posição anatômica. A retina pode estar em posição anatômica e o paciente terá ausência de percepção luminosa. Então, o ultrassom serve apenas para dizer se a retina está em posição anatômica. É claro, se ele tem boa percepção, boa projeção, visão de cores e avareta de Mada, são esses os testes que dizem que a cuidade potencial é boa. A ultrassonografia é um exame anatômico. eletrofisiologia. Eu devo pedir eletrofisiologia menos de uma vez por ano, mas, em algumas situações, ela pode ser importante. Então, a eletroretinografia dá uma ideia da função geral da retina, o potencial evocado visual dá uma ideia de se o estímulo saiu da retina e chegou até a córtex. Então, eu posso ter uma retina normal, mas, se eu tiver uma, tiver tido uma neurite, por exemplo, vai dar uma baixa visual, mas aí o teste do reflexo pupilar já vai estar alterado também. Mas, se eu tiver uma cegueira cortical, por exemplo, o PEV pode ser nulo. Então, potencial evocado visual. Para avaliação de função retiniana, o eletrooculograma é menos interessante. Bom, então, vamos ver situações que são relativamente frequentes à ocorrência da catarata e com doenças retinianas. O mais comum disparado é a degeneração macular relacionada à idade. Por quê? Porque ambas ocorrem na mesma faixa etária. Não existe nada que mostra que elas têm uma etiologia comum, mas elas, ambas, são doenças que ocorrem, são mais prevalentes com a idade mais avançada. A catarata pode ocorrer até congênita, degeneração macular relacionada à idade, por definição, só depois dos 50 anos. Retinopatia diabética é muito comum em pacientes a serem operados de catarata. E aí, algumas coisas que são menos comuns, roturas e degenerações de retina ou paciente que já teve descolamento de retina. A alta miopia principalmente, a miopia e a alta miopia podem se acompanhar de catarata. Oveíte, oveíte anterior, depois nós vamos comentar por que oveíte anterior tem importância no pré e talvez no pós da catarata. Focos cicatrizados de coreotiníde achados ao acaso e algumas outras macropatias e vamos comentar alguma coisa sobre as chamadas lentes prêmios. O que é lente prêmio? Lente prêmio é uma lente que custa mais caro e o seguro de saúde não paga. Essa frase eu não sei de quem é, mas eu tirei não sei se de um congresso ou de um texto. Se você tem uma anomalia, se existe uma anomalia da retina antes da cirurgia de catarata, o paciente tem um problema no fundo de olho. Se o cirurgião descobre essa alteração depois da cirurgia e não tinha informado ao paciente, o cirurgião passa a ter um problema. Por quê? Porque ele não detectou, ele não informou ao paciente que o resultado poderia não ser o melhor possível devido a uma doença pré-existente. Então, é muito importante examinar bem no pré-operatório para não ter surpresas desagradáveis no pós-operatório e não ter queixas do paciente. Bom, será que a cirurgia de catarata piora a degeneração macular relacionada à idade? Teoricamente, a gente deve responder que sim, por quê? Existe uma reação inflamatória associada à cirurgia de catarata. por mais tranquila que a cirurgia seja, no primeiro dia vai ter Tindle, se você botar na lopada de fenda, vai ter alguma reação inflamatória e, por isso, se usa de rotina anti-inflamatórios tanto corticoides como anti-inflamatórios não esteroides, os zyme. Ocorrem modificações bioquímicas com liberação de radicais livres, de citocinas que podem estar relacionadas à progressão da degeneração macular relacionada à idade. O aumento à exposição à luminosidade, a gente sabe que o cristalino até os 30, 40 anos é praticamente transparente. Depois começa a se acumular o mesmo pigmento da mácula, a xantofila, começa a filtrar principalmente luz azul e luz ultravioleta. E a luz ultravioleta e azul de baixo comprimento de onda acredita-se que estão relacionadas ao desenvolvimento da degeneração macular relacionada à idade em pessoas com predisposição genética. É claro que quando você tira uma catarata e bota uma lente mais transparente que, apesar de ter filtro, vai passar mais luz, isso teoricamente poderia piorar. Mas a radiação tem efeito num prazo muito longo, meses ou anos. Então, é discutível se essa maior exposição à luminosidade seria um fator agravante para a progressão da degeneração macular relacionada à idade. E uma outra coisa que pode acontecer se uma catarata um pouquinho mais densa ou se as alterações forem muito discretas, elas podem não ser vistas no pré-operatório e aparecerem apenas no pós-operatório. É claro que se elas são leves, elas não vão dar muitas alterações nos testes de acuidade potencial. Mas, se elas já existem, mesmo que leves, o paciente tem que ser informado porque um percentual de pessoas depois da cirurgia de catarata tem uma progressão um pouco mais rápida da degeneração. Então, como é que a gente avalia? A gente avalia com fundo de olho, com acuidade potencial. Hoje em dia, qualquer dúvida se o fundo de olho não é bem visível, tomografia de coerência ótica. No caso das degenerações secas, um teste que é muito interessante é a autofluorescência. Se eu tenho uma área preta, o epitelio pigmentário nessa área já não funciona mais e, por consequência, os fotorreceptores que estão à frente dele também não funcionam tão bem. E, se eu tenho um halo hiperflorescente, isso é um indicativo de que, possivelmente, essas áreas de atrofia vão aumentar ao longo do tempo. E, nas formas exudativas, nem sempre a gente tem uma hemorragia tão visível. A tomografia de coerência ótica mostra edema ou hemorragia e, eventualmente, a angiografia, antigamente, se fazia muito mais, eventualmente, a angiografia florescênica pode ser útil. Então, retinografia, eu acho que vale a pena fazer sempre, OCT sempre e, muitas vezes, a autofluorescência também. Angiografia florescênica, para alguns casos selecionados. Por exemplo, às vezes, quando os meios são muito opacos, o OCT não mostra bem as imagens. Uma angiografia, ela pode mostrar em uma fase inicial nada e, depois, uma hiperfluorescência tardia que sugere um vazamento que, às vezes, a tomografia de coerência ótica pode não dar uma imagem com nitidez suficiente. Bom, vocês estão vendo aí vários artigos. Então, esse primeiro aumento da prevalência de degeneração macular de ciforme após cirurgia de cataracto. Isso, na época, é da extra. 1994, alguns faziam faco, mas a maioria aqui no Brasil ainda fazia extra. Associação de cirurgia de catarata, incidência a longo termo, em dois estudos, dois estudos populacionais grandes que mostraram, sugeriram que haveria uma maior progressão no longo prazo após a cirurgia de catarata. E a preocupação deles era mais com as fases avançadas da degeneração macular, ou seja, atrofia geográfica e degeneração macular do tipo exudativa. Outros trabalhos um pouco mais recentes mostraram que a faco não induz degeneração macular relacionada da idade. Bom, o que se acredita é o seguinte, você pode ter uma progressão pós-cirurgia de catarata entre 13 a 25% de acordo com a literatura. Então, o que a gente tem que fazer? O que eu sugiro? Tem um paciente lá com degeneração macular, com a auto-fluorescência mostrando alterações um pouco mais aqui, a área central mesmo, talvez não esteja tão ruim, mas já um pouco acometida. Mas esse paciente pode progredir. Então, ele tem que ser avisado que existe um problema, que esse problema pode progredir com ou sem a cirurgia. E aí, fazer os testes de acuidade potencial e os estudos de imagem, como a gente já falou. No pós-operatório, como tem essa tendência segundo estudos populacionais grandes, esses dois estudos, esse da Austrália, esse dos Estados Unidos, sugerindo que a progressão é um pouco maior do que os não operados e também eles veem pacientes operados e não operados da mesma faixa etária, a incidência de formas avançadas da degeneração macular é um pouco maior nos operados. Então, esse paciente tem que ser examinado com mais frequência no pós-operatório. E a gente vai orientar sobre os sinais e sintomas, quer dizer, sintomas, o paciente não vê sinal, sinal somos nós, os sintomas iniciais da DMR e exudativa, ou seja, metamorfopsia ou mancha no campo visual. Alguns falam para postergar a faca emulsificação se a cuidade ainda for boa. O paciente vê a catarata de uma cruz, uma cruz e meia, com a visão de 20,30, 20,40, se ele tem visão para perto boa e você operar ele e progredir, ele teoricamente podia, se você não informar, dizer que foi por causa da cirurgia e alguns preferem, mas se a catarata avançar muito, o que acontece? Primeiro, você não consegue mais acompanhar adequadamente o aspecto da degeneração macular. Segundo, na catarata mais avançada, você usa mais ultrassom, você manipula mais, a reação inflamatória acaba sendo maior e isso, teoricamente, pode aumentar o risco de progressão. Então, se for esperar, não esperar muito. Se o paciente tiver degeneração na forma exudativa, tem que tratar com o antiangiogênico antes, até secar. Aí, e quando opera? Opera entre duas aplicações do antiangiogênico quando a mácula está seca. agora, isso aqui é importantíssimo, não usar profilaticamente nas formas secas. Por quê? Primeiro, não tem nada provando que isso diminui o risco de progressão. Segundo, que custa caro. Pode não custar caro para o paciente, mas o plano de saúde vai gastar dinheiro à toa. Terceiro, o paciente corre risco. Uma injeção intracular tem um risco potencial de endoftalmite, por exemplo. Tem um risco potencial, isso é raro, mas você espetar a cápsula posterior e lesar a cápsula posterior vai dificultar a cirurgia, pode te aumentar a reação inflamatória. Então, é interessante você, o paciente às vezes pede, mas é interessante você explicar muito bem que isso para a forma seca não tem a menor indicação. Bom, tem um trabalho do grupo do Fernando Arevalo que é conexão entre cirurgia de catarata e degeneração macular relacionada à idade. Eles dizem que a evidência científica é relativamente baixa. Então, você opera como se estivesse operando um olho que não tem nada. A cirurgia é igual, mas a informação para o paciente é diferente. Bom, catarata e retinopatia diabética. Mais ou menos 8 a 10% dos pacientes que vão ser operados de catarata têm diabetes. É mais ou menos a prevalência de diabetes na população. E, principalmente, diabetes tipo 2, que é o mais comum. nos pacientes que não têm retinopatia diabética diagnosticada antes da cirurgia, o edema macular cistoide é muito mais comum do que no paciente que não é diabético. por que isso? Porque alterações endoteliais, alterações de membrana basal, ou seja, dos capilares perifoviais, elas estão presentes muito antes da retinopatia estar manifesta clinicamente. Por exemplo, a primeira manifestação oftalmoscópica são os microaneurígenas. se o paciente já tem retinopatia prévia, a cirurgia piora o edema macular. Na época da intra piorava muito, com a extra melhorou um pouco e com a faco melhorou, mas piora também. E se já houver proliferativa, também piora. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, primeira coisa, no diabético, todo diabético, controlar a diabetes. Se a diabetes estiver bem controlada, a pressão arterial bem controlada, a chance de desenvolver edema macular cistóide, embora maior do que os pacientes não diabéticos, ela diminui em relação aos descontrolados. Então, essa é uma coisa que deve ser pensada. Outra coisa é que nos que não têm retinopatia diabética prévia, não faz sentido, mas nos que já têm edema macular, a gente fazer uma profilaxia pré e, às vezes, intraoperatória com corticoide é interessante. É uma conduta que eu acho particularmente interessante e tem base na literatura a respeito disso. e a retinopatia diabética tem que ser tratada, seja o edema macular, seja a retinopatia proliferativa. E aí, eu botei assim, não esperar a opacidade evoluir. Por quê? Se a catarata aumentar, eu perco a minha visibilidade para acompanhar a retinopatia diabética. Então, eu começo a ter dificuldade de ver o fundo de olho e não tenho mais controle da retinopatia diabética. E o outro fator, é o que eu falei também no caso da degeneração macular, é que uma catarata mais evoluída vai precisar de mais energia de ultrassom durante a cirurgia, a reação inflamatória vai ser maior e a chance de progressão aumenta mais. catarata e retinopatia diabética facectomia aumenta o risco de progressão tanto da maculopatia diabética quanto da retinopatia proliferativa. Então, na maculopatia diabética antiangiogênicos e eventualmente fotocoagulação focal se a gente conseguir localizar os micro se não for um edema difuso se for um edema focal. no edema macular diabético corticoide periocular ou intraocular funciona bastante bem. O problema é que tanto corticoide quanto antiangiogênico tem um efeito sanfona. Então, você injeta o paciente melhora passou o efeito às vezes piora. E se o paciente tiver retinopatia proliferativa com descolamento tracional eventualmente até uma vitrectomia. Na proliferativa panfoto hoje em dia já se associa também antiangiogênico com a panfoto então tratar antes claro que tratar sistemicamente. Uma coisa interessante que não é muito usada hoje em dia mas paciente com retinopatia diabética proliferativa pouquinho de catarata fundo de olho aparentemente normal mas se a gente faz uma angiografia a gente vê se fizer um OCT vai mostrar que tem edema aqui mas além de mostrar que tem edema com a angiografia se a catarata não for muito avançada você pode detectar pontos de vazamento e eventualmente fazer uma fotocoagulação focal ou na periferia detectar uma neovascularização que não tinha sido vista então essa região aqui é essa aqui difícil dizer que tem um neovasso aqui a gente vê que tem uma hemorragia aqui que causa um bloqueio da fluorescência não sei se está visível para todo mundo esse pontinho de bloqueio mas essa neovascularização e aqui também está bem evidente mostrando que esse paciente ou precisa de mais fotocoagulação ou se for ser operado tem que usar um antiangiogênico porque o paciente pode se ele tiver uma proliferativa e você operar pela descompressão ele pode ter uma hemorragia vítrea no intra ou no pós-operatório ou seja a catarata ficou bonitinha a visão piorou por hemorragia vítrea então essa é uma coisa que eu acho que é interessante e aí esse é um vídeo que um residente lá do Gafre fez o André algumas precauções em relação à cirurgia pensando no pós-operatório a zona ótica deve ser grande hoje em dia quase todas as lentes tem 6 milímetros ou mais de zona ótica mas ainda existe algumas com 5,5 com 5 a zona ótica maior vai te permitir um exame melhor da periferia no pós-operatório a cápsula Rex não deve ser pequena ela deve ser grande quase do tamanho da zona ótica 5 a 5,5 milímetros por quê? porque a cápsula anterior quase sempre opacifica em cima da lente quando ela opacifica em cima da lente ela atrapalha a visão da periferia da retina se você precisar fazer mais laser isso pode ser uma dificuldade não usar a lente hidrofílica principalmente na retinopatia proliferativa porque se o paciente precisar de uma vitrectomia e eventualmente precisar de óleo de silicone o óleo de silicone vai aderir na face posterior da lente principalmente se a gente tiver feito uma capsulotomia com IAG laser depois da cirurgia claro que se tiver retinopatia prévia eu já falei tem que tratar e esse é um caso essa cirurgia deve ter uns 15 anos um paciente que tinha tineopatia diabética tinha sido tratado com laser já tinha usado antiangiogênico mas ele tinha um edema macular residual e aí o que se resolveu foi fazer uma vitrectomia com triancinol na época do 20G ainda estava começando o 23G no Brasil então a triancinolona ajuda muito a observar a aloide posterior e a descolar a aloide então vocês estão vendo aí que daqui a pouco vocês vão ver que vai começar a descolar a aloide facilita a observação isso com 20G então não precisa ah não tem 23G tem problema está ali descolamento da aloide e no final dessas cirurgias eu gosto até de deixar um pouquinho dessa triancinolona que ajuda a diminuir o edema é claro que uma vez que você tirou o vítreo os antiangiogênicos vão agir por muito menos tempo mas os corticoides de depósito agem então essa é uma situação aqui já com a lente de polo posterior estão vendo o 20G funciona bastante bem bom catarata e descolamento de retina existem eu já falei de frente deve ter alguém com o microfone ligado existem alguns dados que sugerem que o risco de descolamento ou de ruptura de retina no pós-operatório pode ser maior eu falei que pacientes do sexo masculino tem descolamento com mais frequência do que as mulheres o descolamento de retina é relativamente raro após a faca emulsificação mas é 4 a 6 vezes maior do que nos olhos não operados então apesar de ser raro é muito mais comum nos operados pacientes que ainda não tem descolamento do vítreo posterior pacientes menores de 60 anos geralmente muitas vezes abaixo de 50 você opera catarata uma pessoa mais jovem e ela não tem descolamento de vítreo se houver um descolamento de vítreo no pós-operatório você passa a ter uma chance de ruptura de retina num descolamento sintomático de 8 a 15% e desses sintomáticos mais da metade vai ter ruptura de retina a miopia axial os altos milps tem mais risco de descolamento no pós-operatório se já houver algumas degenerações periféricas mais notadamente a degeneração látice entreliça ou empalissada ou reticular o nome que queiram usar ou as roturas em ferradura e também alguns buracos esses pacientes merecem ser tratados profilaticamente e se tiver história de descolamento principalmente no olho contralateral esse paciente está em maior risco então aqui ó posterior vitreo de tachma after catheter at surgery principalmente nos pacientes abaixo de 60 e por isso existe um problema talvez ético na cirurgia de cristalinos transparentes em pacientes jovens que essa história de dizer que no hipermetro pode o vítreo do hipermetro vai descolar também independente dele ter degeneração periférica ou não a incidência de descolamento de vítreo pós cirurgia de catarata as estatísticas variam de 75 ou 85% ou seja é muito frequente então olha só qual é a incidência de popular na população geral é um caso a cada 10 mil pacientes por ano nos pacientes se a gente pegar os pacientes com miopia é 4 vezes mais isso não operado de catarata é 4 a cada 10 mil na miopia alta é 1 para 1 mil é 10 vezes mais após cirurgia de catarata é quase igual ao alto milp perdão é maior do que o alto milp é 10 vezes maior do que o alto milp é quase 1 para 100 no milp operado de fato é 200 vezes maior continua sendo pouco 98% não vão ter descolamento de retina mas se você pegar esse mesmo milp que era 1 para mil era 0,1% isso aqui é muito mais alto pós-IAG também então paciente tem cirurgia de catarata e aí vai vamos ver isso no pós-operatório a chance de ter descolamento de retina aumenta muito então esse paciente tem que ser vigiado após cirurgias complicadas mais ainda e a necrose retiniana aguda aí independente de fato ou não é um grande risco então essas são esses são dados estatísticos mas a alta miopia principalmente o alto milp operado de fato tem risco após a cirurgia se precisar de IAG tem que ficar de olho e se a cirurgia for complicada também bom na população geral a gente tem mais ou menos se a gente for examinar pacientes ao acaso sem queixa nenhuma a gente vai contrair mais ou menos 6 a 8% de látice e mais ou menos uns 10% entre roturas enferraduras e buracos a gente já viu que é 1 para 10 mil por ano se a gente fosse tratar todo mundo ou seja mais ou menos 10 a 12% dos pacientes que são os que tem látice ou buraco de retina a gente ia tratar um monte de gente sem necessidade que a grande maioria das roturas dos buracos e das látice não causa descolamento quando é que eu vou tratar? se a rotura for sintomática isso significa que tem tração vítrea sobre a aba da rotura ou sobre havia uma tração vítrea que levantou um opérculo e fez um buraco quanto maior o tamanho da rotura mais chance de entrar líquido por dentro dessa rotura depois que o vítreo descola e se eu tiver mais de uma rotura eu tenho mais de uma chance para cada rotura eu tenho uma determinada chance eu vou somando as chances a tração vítrea está relacionada ao sintoma se eu já tenho descolamento do vítreo posterior com um buraco assintomático e principalmente se esse buraco tiver pigmento ao seu redor mostrando que ele já é antigo provavelmente esse buraco ainda mais se for inferior provavelmente esse buraco nunca vai causar descolamento por outro lado se eu tenho um buraco no paciente sem sintoma mas o paciente não tem descolamento de vítreo eu vou operar ele de catarata ou eu vigeio ele muito de perto no pós-operatório ou eu já faço um tratamento profilático o tratamento profilático hoje em dia é laser esse paciente especificamente vai aparecer depois o paciente teve um acidente no olho perdeu a visão de um olho apareceu com essa rotura e depois fez um pânquer macular rotura de retina é risco para pânquer macular e pânquer macular só ocorre praticamente em paciente com vítreo posterior descolado agora roturas assintomáticas então nós estamos vendo aqui uma degeneração látice com pigmento e não sei se vocês conseguem ver tem uma coisinha aqui pequeno buraco assintomático ele aparece melhor nessa outra foto depois que eu fotocoagulei por que eu fotocoagulei esse paciente porque ele tinha descolamento de retina no olho contralateral que estava associado a látice se ele não tivesse mas tivesse antecedentes familiares eu ia discutir com ele olha nós podemos ou vigiar isso ou podemos tratar com laser e o laser é feito aqui é a margem da látice fora da área da látice tem que ser na retina se eu fizer laser aqui em cima buraco ou uma rotura perdão ou uma rotura de retina porque essa área essa linha é uma área de tração vítrea sobre a borda da látice então o tratamento é feito com duas ou três fileiras com a margem para fora da látice e mesma coisa com o DPV sem DPV que já foi falado então eu falei sobre tratar ou não as roturas essas são as roturas que vão ser tratadas as assintomáticas tem que ter uma história importante e nas sintomáticas praticamente sempre tratar e depender um buraquinho pequeno assintomático você pode não tratar mas se forem vários buracos você começa mesmo assintomático você começa a multiplicar o seu risco eventualmente pode tratar alta miopia o paciente saíram dois assentos aqui o paciente alto mil pode ter várias alterações que complicam o resultado de uma cirurgia pode ter lesões na mácula com a rachadura do verniz o lacquer cracks pode ter mancha de fux que é secundário a uma membrana subretiniana que involuiu deixou aquela mancha pigmentária membrana epiretiniana membrana subretiniana estafiloma e está faltando aqui esquize de retina na periferia ele pode ter degenerações principalmente do tipo látis roturas e eventualmente buracos atróficos e ele pode tanto alto milp como o milp mais baixa abaixo de 3 ele pode já ter sido operado ou de descolamento por introflexão escleral ou vitrectomia e isso pode complicar a cirurgia bom as lesões da mácula podem limitar a qualidade visual pós-operatória então o que está afiloma grande uma mancha de focus uma membrana subretiniana ou lacquer crack podem limitar a qualidade visual pós-operatória agora é interessante que às vezes a gente vê atrofias não tão intensas quanto essa mas esse lacquer crack passa em cima da fóvia e atrofias às vezes grandes surpreendentemente cursam com boa acuidade visual e membranas subretinianas se forem pequenas eventualmente também a própria esquiza imacular eu já vi paciente com esquiza assim com 20 40 de visão então todas essas alterações tem que ser avaliada no pré e esquiza imacular a gente quase não vê no fundo de olho tem que fazer tomografia de coerência ótica a membrana subretiniana às vezes não é tão evidente são membranas pequenas às vezes é difícil saber se tem líquido ou não tem líquido o aumento da fluorescência nas fases tardias indica vazamento essas membranas precisam ser tratadas elas às vezes podem parecer estar cicatrizadas e não estarem então OCT angiografia quando subjeitar de membrana então todas essas alterações devem ser diagnosticadas no pré-operatório então esse paciente tinha uma fove-osquiza associada a um buraco macular aqui e aí você vai fazer a cirurgia vai depender da cuidade potencial se a cuidade potencial mostrar que é 20 30 20 40 você eventualmente pode deixar essa fove-osquiza se a cuidade potencial for baixa você vai fazer uma cirurgia combinada e o descolamento de retina já operado se ele foi operado de introflexão escleral e está colado e o critério de cura é pelo menos seis meses após a cirurgia isso não interfere em nada na cirurgia de catarata desde que a incisão não seja escleral posterior ou seja não pode se invadir a conjuntiva vai sangrar mais esse é o trabalho que vai ter mas se for incisão corneana a cirurgia de catarata só um minutinho gente a cirurgia de catarata ela corre igual a cirurgia que você vai fazer no paciente que não foi operado é claro que se for um alto mil que vai ter uma flutuação maior da câmara anterior mas isso não depende do fato de ter sido operado com introflexão escleral por outro lado se o paciente já foi submetido a vitrectomia via parte plana se ele não tiver óleo de silicone essa câmara vai ficar mais profunda durante a cirurgia e vai flutuar mais então existem técnicas de você aumentar a irrigação da câmara anterior fazer uma irrigação extra ou um chopper com irrigação por exemplo ou botar mais um orifício de irrigação existem aquelas luvinhas para colocar no faco normalmente são duas saídas colocar uma terceira saída ou uma coisa que eu gosto bastante para deixar a câmara estável é botar uma infusão na parte plana e aí eu controlo a pressão posterior então no operado de vitrectomia a câmara fica instável ao contrário se tiver óleo de silicone ele empurra o cristalino de encontro à córnea quando eu abro a câmara anterior então há uma tendência a perder câmara e a correr a cápsula então eu tenho que eventualmente se o retinólogo falar para o cirurgião de catarata não esse paciente já está bem pode por exemplo tirar o óleo de silicone na hora da cirurgia de catarata antes de fazer a cirurgia da catarata desde que não haja risco de redescolamento e isso quem vai dizer é o cirurgião de retina mas se não puder tirar o óleo de silicone e for um óleo único que tem um descolamento residual inferior o paciente não pode tirar o óleo de silicone ele pode até trocar mas se você tirar ele vai descolar então você tem que manter a câmara com viscoelástico o tempo todo para manter uma pressão de preferência o viscoelástico pesado para não te atrapalhar a cirurgia e também não deixar óleo de silicone às vezes mesmo com a cápsula íntegra vem óleo de silicone para a câmara anterior através de fragilidades da zônula principalmente nos altos milpes uma outra coisa quando tem óleo de silicone que às vezes faz uma placa fibrosa na cápsula posterior é mais seguro deixar para abrir essa placa fibrosa no pós-operatório com IAG laser porque às vezes quando a gente abre o óleo de silicone começa a vir para a câmara anterior e isso pode atrapalhar muito então pacientes submetidos à vitrectomia você já sabe que a cirurgia vai ser mais complicada vai ser mais trabalhosa na introflexão escleral a cirurgia é igual na retinopatia diabética você vai fazer a cirurgia se ele tem edema macular diabético eu já tinha falado na hora da cirurgia você pode injetar triacinolona que ajuda bastante e se ele teve uma proliferativa e já fez cirurgia de vitrectomia ele tem geralmente um prognóstico bom porque a proliferativa em geral regride completamente depois da vitrectomia isso é muito comum mas se ele tinha ainda algum descolamento tracional e fez vitrectomia esse paciente no pós-operatório vai ter que ser reavaliado com mais cuidado porque a cirurgia pode aumentar a reação inflamatória e aumentar a tração vítrea opa, não andou vamos para frente aqui agora umas situações menos comuns mas que existem também o veite anterior o que o veite anterior tem a ver com avaliação de retina pacientes que tem o veite anterior principalmente de repetição e são submetidos a catarata eles vão ter mais reação no pós-operatório essa reação pode causar um edema sistóide de mácula então esse paciente tem que ser preparado para a reação inflamatória ser menor como é que é isso? corticóide local e sistêmico no pré-operatório e nas primeiras semanas de pós-operatório além disso colírio de corticóide e de preferência midriato o midriato que eu gosto é a tropina nunca vi lente deslocar porque usou a tropina lente desloca porque ela não foi colocada no saco capsular uma alça está dentro e outra fora se ela tiver no saco capsular ela não desloca e aqui um tema controverso eu estou examinando um paciente e encontro um foco de corioretinite claro que se tiver um foco ativo eu tenho que tratar só vou operar depois que esse foco estiver tratado mas eu encontrei um foco ao acaso leiam esse trabalho aqui fatores relacionados ao início e recorrência de uveíte foi uma Jackson Memorial Lecture vocês já viram pela outra aula que eu dei que eu gosto da Jackson Memorial Lecture né alguns dos fatores que estão relacionados a recorrência de uveíte posterior são trauma ocular estresse paciente que vai operar catarata e dizer que não está com estresse ele pode até achar que não está mas todo mundo que vai se submeter ao cirurgia está no regime de estresse e a cirurgia de catarata mesmo hoje em dia é um trauma é claro que isso aqui é maior um trauma contuso mas é um trauma então esse grupo aqui mostrou que mais ou menos 10 a 15% dos pacientes submetidos a cirurgia de catarata e que tem um foco de corioretinite vão ter reativação da coroidite principalmente fortoxopláid que é o grupo Danita Rotova lá da Holanda então vamos fazer profilaxia a profilaxia ela é discutível um grupo do Brasil do Cláudio Silveira Robert Belford da Cristina Muscioli e de alguns estrangeiros sugerem que o uso de sulfametoxazol mais trimetropin uma vez por mês diminui as recorrências nos pacientes com tendência a recidivas e aí vai depender um pouco da história o paciente nunca soube que teve oveíte isso aqui é um achado de exame esse foco não está aqui está lá na periferia nasal superior possivelmente eu posso não fazer nada agora se esse foco que o paciente não conhecia estiver próximo da fovea e ele tiver uma recidiva isso vai comprometer o meu resultado aí eu prefiro fazer eu vou falar o que eu faço o que eu faço não tem nenhum interesse comercial eu faço Bactrin F e aí faço não comproflexia uma vez ou duas vezes ao dia começando três dias no pós-operatório e na primeira semana de pós-operatório desde que o paciente não tenha alergia à sulfa é claro isso tem base científica não tem nenhum trabalho científico que comparou um grupo e outro mas tem uma lógica qual é a lógica é a lógica do medo de um foco próximo à fovea recidivar após a cirurgia e o paciente vai associar isto à cirurgia de catarata outras maculopatias esse paciente aqui de baixo nós vamos ver mais tarde então isso aqui é um quase que um pânquer macular que a gente chama de membrana hiperretiniana grau zero você vê que tem uma alteração mas esse paciente não tem muita distorção vascular não tem alteração na grade de Ângeler tem uma cuidade potencial de 20-20 ou 20-25 eu não vou mexer nessa membrana no pré-operatório isso aqui não é exatamente uma membrana isso aqui é um dragging numa criança que tem teve retinopatia da prematuridade mas é um diagnóstico diferencial e tem se fizer um OCT às vezes tem uma membrana mas remover essa membrana não vai melhorar em nada o prognóstico visual agora esse outro paciente ele já tem um pouco de catarata é aquele paciente que eu falei da ruptura de retina nasal que tinha perdido um olho ele já estava com um pouco de catarata aqui e a autofluorescência antigamente para mostrar melhor essa distorção vascular a gente usava em geografia hoje em dia a autofluorescência mostra muito bem a distorção vascular mas apesar dessa distorção toda ele não se queixava muito de metamorfopsia falava que tinha alguma metamorfopsia uma membrana evidente o espessamento da retina com as camadas externas da retina relativamente preservadas então se eu encontro uma membrana se tiver distorção importante eu vou falar com o paciente e falar assim olha eu prefiro operar junto a catarata e a membrana porque a cuidade visual vai melhorar mas a distorção não vai melhorar com a cirurgia de catarata se a distorção for moderada aí e tiver uma baixa visual eu prefiro operar a catarata primeiro ver como é que fica a visão do paciente se ele ficar satisfeito se ele ficar com a visão que dá para a vida dele eventualmente não mexer na membrana a pior opção é operar a membrana antes porque primeiro que eu vou estar operando um paciente que tem catarata e a minha visibilidade não é a ideal então eu não vou ter a mesma visão do que num paciente que eu opero concomitantemente ou opero primeiro a catarata segundo quando eu faço uma vitrectomia no paciente que já tem catarata e quase eles todos têm mais de 50 a 60 anos essa catarata vai progredir e a cirurgia de catarata no paciente que já foi vitrectomizado nós já vimos que é uma cirurgia mais complicada então é a única opção que eu não faço é operar primeiro o pucker se o paciente não tiver catarata e for abaixo dos 40 50 anos é outra história ele pode não ter uma evolução importante da catarata então no pucker macular pode-se operar junto ou operar primeiro a catarata e depois o pucker dependendo do estágio e de cada paciente em particular no buraco macular se for um buraco lamelar se meus testes de acuidade potencial foram relativamente bons o paciente não tem metamorfopsia você pode operar só a catarata e muitas vezes o resultado visual é muito bom que o paciente fica com a visão normal sem metamorfopsia no pós-operatório se ele já tiver metamorfopsia operar junto e no buraco total se ele já tem buraco tem catarata operar os dois juntos bom e a lente prêmio a lente prêmio é a lente de alto custo que o seguro de saúde não paga e o paciente a expectativa dele é cuidar de visual máxima depois da cirurgia mas a gente sabe se ele tem uma maculopatia a maculopatia pode comprometer o resultado visual ele não vai ter a visão que ele estava sonhando no pós-operatório o que existe de consenso se você vai usar uma lente prêmio mesmo que cuidar de potencial seja normal fundo de olho seja normal fazer OCT em todos os pacientes eu acrescentaria isso aqui é um caso recente paciente esse aqui tinha uma catarata total não dava pra fazer nada antes foi na base da varieta de Maddox esse paciente operou esse olho primeiro está com 20 e 25 de visão e o outro olho que tinha um fundo de olho bem invisível está com 20 e 20 se vocês repararem ele tem alteração talvez aqui mas na alta fluorescência ele tem uma hipoflorecência alta fluorescência em cima da fove então esse é o tipo do paciente eu estou vendo aqui que esse slide aqui está de cabeça para baixo agora que eu vi esse vaso aqui é esse aqui eu estava achando estranho que a fovea estava acima do disco a fovea está sempre abaixo do disco mas a posição correta é essa daqui de cima então depois eu vou consertar isso mas isso aqui estaria mais para baixo isso aqui em cima da fove isso aqui pode explicar esse 20 e 25 porque o OCT dele é absolutamente normal então às vezes o OCT não mostra nada mas a alta já que vai fotografar a alta fluorescência é uma outra fotografia eu acho que vale a pena nesse tipo de caso você usar mas bom está falando em maculopatia não mas quando é maculopatia para valer mesmo quando o paciente tem uma degeneração macular a maioria dos estudos são em degeneração macular dá para botar lente ou não dá e a gente tem lente multifocais sejam refrativas sejam difrativas tem lente de foco estendido tem as acomodativas que não influenciam em nada em relação a qualidade de visão no pré e pós e tem lentes especiais hoje de alta adição quando o paciente já tem uma degeneração macular por exemplo com baixa visual então quase todos os artigos vocês vão ver são relativamente recentes porque esse é um tema recente aqui no Oculus Surgery News é a opinião essa autora que é a favor e essa que apesar de ser consultora das AIS ela é em princípio contra com algumas concessões esse sujeito esse grupo aqui esses três fizeram a revisão de 287 artigos relacionados a esse tema qual tema como é que fica a visão do paciente que foi submetido a cirurgia de catarata tinha degeneração macular no pré-operatório e colocou uma lente seja multifocal seja foco estendido bom é tudo não tem estudo comparativo não existe tem estudo assim antes e depois da cirurgia mas não tem um estudo comparando a qualidade de visão a cuidade visual sensibilidade ao contraste teste de ofuscamento pré e pós num grupo e outro eles encontraram dois artigos em que você avaliava a sensibilidade ao contraste e surpreendentemente a sensibilidade ao contraste não piorou com lentes bifocais ou trifocais o foco estendido tem lógica porque ela não divide o raio de luz mas então não isso não é não é o motivo não piora a sensibilidade ao contraste por causa de uma lente multifocal então ele nas conclusões dele ele aceita que seja colocado e diz que pesquisou em vários artigos o que dá uma visão melhor em grau e aí foi qualidade de vida é o que foi é o que foi testado os pacientes mais satisfeitos eram que tinham lente monofocal no olho e a lente multifocal com uma adição máxima possível no olho com melhor potencial de visão para perto uma outra estratégia que foi sugerida é para aumentar a adição de perto você deixa o paciente miope de 1,75 a 2 então ele já tem 2 da miopia e mais os 3 a 3,5 da adição da lente isso dá uma adição em torno de 5 5,5 5,2 para ser mais preciso então se a pessoa tem uma acuidade visual potencial que é melhor do que 20,200 principalmente melhor do que 20,100 esses pacientes podem ler sem óculos a maioria das coisas e ficam muito satisfeitos a monovisão é uma outra estratégia mas ele só recomenda se o paciente foi testado antes com monovisão fazer um teste claro que para isso nem a catarata nem a degeneração macular podem estar muito avançadas e quando a acuidade potencial para perto é muito ruim quer dizer o paciente tem uma visão para longe que é pior do que 20,100 seja já operado ou no pré-operatório a acuidade visual de perto não vai ser boa com essas lentes então esse é uma das lentes de alta de optria recentemente o grupo lá do Gafreio César que foi o primeiro autor do trabalho fez uma revisão da bibliografia é esse tipo de lente aqui ela tem uma área central de mais 10 que vai dar um aumento de 2.2 na imagem faz-se um teste pré-operatório com uma lente de mais 6 se a visão melhorar duas ou três linhas para perto você pode botar isso como implante secundário no paciente já operado então hoje em dia já não é mais uma contraindicação absoluta lentes multifocais ou de foco estendido mas cada caso tem que ser muito bem avaliado porque muitas vezes o paciente se queixa que principalmente em ambiente que causa um glare a visão piora muito então a visão já é ruim ainda piora com o ofuscamento às vezes tem que tirar a lente a lente tem que ser tirada de preferência nos primeiros meses antes que haja fibrose e é aquele negócio é uma lente cara que vai ser tirada então aí fica a critério de cada um bom e depois da catarata as duas grandes complicações após cirurgia de catarata o mais comum é o pacificação da cápsula posterior essa é tem o que isso tem a ver com a retina tem a ver que se o pacificar vai precisar abrir com o IAG se abrir com o IAG as complicações do IAG envolvem a retina envolve edema cistóide mácula envolve descolamento de vírus posterior e envolve rotura de retina então o edema macular cistóide que a gente já tinha falado e vamos desmiuçar um pouquinho mais vamos falar um pouquinho mais do descolamento do vírus posterior em quem não tinha descolamento antes da cirurgia rotura de retina relacionada a eventos que ocorreram na cirurgia retiropatia diabética nós já falamos progressão da degeneração macular também e dois outros temas assim pouco comuns bom o edema cistóide de mácula se a gente for fazer angiografia OCT em todo mundo vai ser muito comum até 20 a 30% dos pacientes podem em algumas séries chegar a ter algum grau de edema cistóide de mácula agora o edema clínico é 1 a 2% dos pacientes citando então eu estou considerando aqui o edema que causa sintoma então a cuidade visual com o edema macular cistóide pode ser normal e é a grande maioria dos pacientes ou pode ser reduzida e essa redução é principalmente para perto e a visão geralmente é pior que 20 a 40 podendo ir a 20 a 100 20 a 200 mas geralmente é entre 20 a 40 e 20 a 80 20 a 100 na oftalmoscopia a gente vê uma perda da depressão fovial e às vezes não sei se tem um pontinho amarelo no meio da fove esse pontinho é sugestivo de edema na biomicroscopia e aí o melhor para fazer a biomicroscopia é o cristal de contato de Goldman eu te juro que a gente consegue ver isso a linha de perfil anterior a linha de perfil posterior e um aspecto de colmélia em torno do ponto central é claro que é muito mais fácil ver na tomografia de coerência ótica então se tiver alguma dúvida OCT e eventualmente angiografia fluorescênica é claro que hoje em dia com OCT você não precisa da angiografia para diagnóstico mas a angiografia ela pode ser muito interessante por exemplo esse aspecto padrão petaloide no paciente paciente diabético ele tem um pouquinho de retinopatia e está com edema esse edema é um edema cistoide pós-catarata ou edema macular diabético que piorou a angiografia aí é fundamental por quê? porque quando o edema é edema só pela diabetes ele se restringe à área do polo posterior quando é um edema cistoide além além da hiperfluorescência do polo posterior você tem na fase tardia uma hiperfluorescência de disco que denota uma inflamação também da cabeça do nervo óptico do disco óptico no edema só pela diabetes você não tem a hiperfluorescência do disco nas fases tardia o disco a fluorescência do disco diminui ao contrário do que está aqui aqui ainda tinha umas áreas de hipofluorescência aqui o disco está todo hiperfluorescente se deixar mais tempo ele fica mais hiperfluorescente então a angiografia principalmente no diabético é importante quais são os fatores de risco para edema cistoide macular rotura de cápsula durante a cirurgia perda vítrea pós-iag laser ou iag laser implica em risco de edema cistoide então a gente ah, vou fazer o iag laser não tem risco nenhum tem, tem risco se a lio de câmara quer dizer perdeu o cápsula perdeu o vítreo botou lio na câmara anterior se essa lio não estiver muito bem posicionada mexendo um pouquinho ou estiver apertado ou estiver pegando a raiz da íris pode induzir edema cistoide pacientes com história de uveíte anterior uma lio mal posicionada às vezes só de reposicionar a lio a gente pode curar o edema cistoide de má pacientes que usam análogos de prostaglandina e até timolol podem ter uma maior chance de edema cistoide no pós-operatório e pacientes com doenças sistêmicas principalmente a diabetes e hipertensão bom o que que se faz no edema cistoide de má a maioria dos edemas vai curar espontaneamente em 3 a 6 meses mas o paciente depois de 3 meses ele não aguenta mais esperar ele quer ser tratado bom independente de tratamento local controlar os fatores que pioram hipertensão arterial diabetes fumo medicamentos como por exemplo se estiver usando latanoprog muda o medicamento ou faz a cirurgia fistulizante para não ter que usar mais o medicamento enfim muda muda ou tira o medicamento e aí vai observar se a cuidade não for muito ruim ele tiver 20, 30 20, 40 e não tiver com a queixa você pode esperar porque existe uma tendência à cura espontânea o edema cistoide de mácula e aí eu vou voltar só uma coisinha aqui Irvine 1953 Donald Gass e Edward Norton 1966 o edema cistoide de mácula foi descrito na biomicroscopia depois na década de 60 na angiografia e o que a gente chama síndrome de Irvine Gass foi descrito como edema cistoide de mácula associado a vítreo aderido à incisão da cirurgia então a síndrome originalmente ela se refere a um edema em que você tem vítreo aderido à incisão e por consequência você teve rotura de cápsula e perda vítrea né muito bem mas hoje em dia todo mundo qualquer edema cistoide pós-catarata o pessoal chama de síndrome de Irvine Gass essa síndrome ou esse edema ele é principalmente resultado de processos inflamatórios por exemplo vou dar o exemplo do vítreo aderido à incisão o que que tem isso? se o vítreo está aderido à incisão a pupila está desviada a pupila roçando naquele vítreo cronicamente se você fizer a biomicroscopia você vai ver que virtualmente 100% dos pacientes tem um tíndoleve então o tratamento é com anti-inflamatório que pode ser não hormonal ou pode ser corticoide o não hormonal vai agir na ciclooxigenase 2 e o corticoide na lipoxigenase você combinando os dois teoricamente tem um resultado melhor não existem estudos comparativos comprovando isso mas a prática clínica mostra que sim e dos corticoides o que que eu faço normalmente? eu uso corticoide tópico durante algumas semanas às vezes com isso melhora corticoide tópico 4 vezes ao dia o anti-inflamatório não hormonal 2 ou 3 vezes ao dia dependendo de qual seja se melhorou o tratamento começa a regredir o corticoide se não melhorou e a pressão ocular não aumentou pelo corticoide tópico eu já sei se é um respondedor de corticoide ou não se ele não for um respondedor se a pressão não aumentou eu posso fazer corticoide intracular sempre com os cuidados de asepsia o anti-angiogênico ele melhora temporariamente o edema mas ele não tem ação anti-inflamatória então ele não é tão indicado quanto no edema macular diabético ou no edema de trombose ou na degeneração macular ele ficaria num plano secundário YAG laser lise de vítreo aderido se eu vejo uma trave vítreo aderida à íris aderida à lente aderida à incisão e faço YAG 50% num paciente que não está respondendo a medicação 50% desses pacientes vão ter melhoria e se nada disso funcionar eu posso fazer uma vitrectomia que pode ser por via posterior ou anterior para tirar o vítreo fazendo aqui atrás e passando uma espátula eu consigo soltar o vítreo da incisão se a lente estiver mal posicionada eu reposiciono a lente então é outra maneira de cuidar desses pacientes é claro que se o paciente tem outros riscos eu vou usar no pré-operatório anti-inflamatório não hormonal e corticoide no pré-operatório a cetazolamida que é citada funciona muito bem no edema da retinose pigmentária mal no edema cistoide inflamatório e existem relatos de oxigenação hiperbárica mas isso é pouquíssimo usado então edema macular pseudofássico ele chamou de sino de Irvine gas vamos agora para o descolamento pelo posterior do vítreo ou do vítreo posterior após a fasectomia bom a sintomatologia de descolamento de descolamento de vítreo é típica floaters em inglês ou moscavolantes ou corpúsculos recente a moscavolante antiga não tem importância nenhuma moscavolante recente é que tem importância se o paciente tem fotopsias que são os flashes ou as luzes ou os relâmpagos isso é um indicativo forte de descolamento de vítreo e de que esse descolamento de vítreo está tracionando a retina na periferia pode estar causando rotura ou não o percentual de pacientes que vai ter rotura de retina quando tem flash chega a 10 a 15% mas tem muitos pacientes que tem descolamento assintomático e é a grande maioria paciente que não tinha DPV no pré-operatório em alguma etapa e até 1 a 2 anos do pós 75% a 85% dos pacientes vão ter o descolamento de vítreo vão ter o descolamento de vítreo que foram operados de catarata e que estão ficando mais velhos também que a gente viu que aumenta com a idade torvação visual móvel um ponto fixo não tem problema nenhum mas alguns falam que é filho de cabelo outro que é filho de aranha outro que é um halo que ele consegue ver aqui vocês estão vendo o anel de Weiss aqui esse paciente já tem até um descolamento mas vê ele fala que tem uma bola na frente dele então quando são múltiplos pontos é sugestivo de hemorragia ou então se tem uma mancha escura além do DPV já pode ter um descolamento se eu vejo na biomicroscopia no fundo de olho no anel de Weiss está feito o diagnóstico ou se eu vejo sangue e principalmente olhando na periferia sangue acumulado em feria o que é esse sangue aqui? o vítreo está descolado do disco óptico até aqui daqui para cá daqui para a periferia está colado o sangue não vai para lá porque daqui para frente está colado mas o vítreo tem sangue aqui o coração da gravidade desceu e se acumulou embaixo então oftalmoscopia indireta e se tiver atrás da cápsula posterior sangue ou pigmento no vítreo pigmento no vítreo é sugestivo principalmente de rotura e que pode levar a DR então quando tem flash principalmente mais ou menos 10 a 15% dos pacientes vão ter rotura e aí eu obrigatoriamente ah eu vi o anel de Weiss eu tenho que ver a periferia eu tenho que fazer oftalmoscopia com depressão escleral precisa fazer ultrassom? se tiver hemorragia vítrea grande eu não vejo fundo de olho tem que fazer ultrassom se eu ver o anel de Weiss ou sangue com isso aqui não preciso fazer ultrassom não mas eu estou na dúvida não vejo o anel de Weiss e o paciente tem sintoma aí você faz ultrassom para ver se vê aquela hialoide móvel próximo a imagem da retina e esse paciente tem que ser revisto se eu não encontrei nada fiz a depressão escleral ele tem que ser revisto em uma a três semanas quando tem sintoma que são a minoria dos pacientes eles tendem a desaparecer ao longo do tempo o paciente deixa de perceber mas ele deixa de perceber assim ele não se queixa mas se ele procurar ele acha o pontinho de cabelo a teia de aranha ou o halo os pontos múltiplos que geralmente correspondem à hemorragia esses desaparecem mesmo e tem paciente que fica neurótico já tem gente recomendando cirurgia de vitrectomia com um diâmetro pequeno calibre pequeno 23 ou 25g ou 27g para tirar o sintoma ou a pequena torvação o descolamento de vitreo pode deixar o paciente vê 20 e 20 mas ele fala que está torvo então existe quem opere o tiro vitreo desses pacientes bom pós-operatório de catarata de descolamento de retina não relacionado ao risco pré mas relacionado ao pós ou a cirurgia então a gente já viu rotura de cápsula e perda de vitreo aqui uma lente de câmera anterior por um acaso esse paciente tinha perdido outro olho de DR veio para mim com olho afástico tinha vitreo na câmera anterior com sintomas na época já tem quase 30 anos isso aqui isso aqui é uma lente que está dentro do olho há quase 30 anos o paciente tem 20 e 20 de visão não tem edema cistóide tinha um descolamento periférico foi bloqueado com laser e continua muito bem o IAG laser nós já vimos que aumenta o risco de descolamento aumenta o risco de contura a história de descolamento vitreo no pós-operatório e mesmo nos pacientes que não tem nenhuma intercorrência durante a cirurgia a longo prazo eles vão ter uma progressão do risco de descolamento de retina principalmente se eles caírem em algum desses grupos tiver sido operado jovem foi do sexo masculino tiver alta miopia ou história familiar esse é aquele paciente que eu falei pra vocês que era olho único tinha feito uma ruptura de retina depois de um tempo ele apareceu com um pânquer macular com alguma distorção e começava a ter catarata chegou num ponto que a visão ficou muito ruim ele não tinha muita distorção mas a acuidade visual central tá ruim e aí eu perguntei pra ele se ele queria operar os dois ele perguntou dos riscos eu falei não uma cirurgia combinada sempre tem um pouco mais de risco do que só a facectomia ele preferiu fazer só a facectomia e aparentemente o pânquer piorou vocês estão vendo aqui na mesma posição a retina tá mais espessa essas camadas externas da retina estão mais desorganizadas claro a membrana tá mais visível pode ser porque eu tirei a catarata um de olho aqui tá mais transparente que aqui e aí esse paciente acabou sendo operado do pânquer cirurgia do pânquer ficou bem ainda tem alguma distorção esse paciente já tá operado há quase um ano e meio ele ainda tem alguma distorção pode ser que tenha uma membrana residual aqui mas esse paciente hoje tem 20 e 25 de visão uma distorção moderada mas o pânquer também pode esse é um caso mais grosseiro mas o pânquer pode piorar depois da cirurgia de catarata e aqui uma situação para terminar uma situação menos comum esse paciente foi encaminhada para mim era uma paciente glaucomatosa já tinha sido tinha uma treque e ela foi operada de catarata no pós-operatório apareceu isso parece um melanoma mas se eu for para outro quadrante também tem isso aqui era um descolamento hemorrágico de coroide como não tinha kissin de coroide e não estava afetando significativamente o polo posterior nós apenas observamos isso com o tempo foi regredindo vocês vejam que tem uma escavação glaucomatosa e o sangue foi absorvendo lentamente se tivesse um kissin de coroide teria que fazer uma drenagem com infusão na câmara anterior para manter a pressão abre a esclera a 3 ou 4 milímetros do limbo e esse sangue é drenado eu acho que já falei bastante daqui a pouco nós vamos ter o caso do doutor Felipe aí eu tenho que ver com o doutor Flágio com o Bruno e com o doutor Derbal se a gente faz comentários e dúvidas agora ou deixa o Felipe mostrar o caso dele primeiro doutor Mário espetacular muito abrangente a aula e os residentes nós durante a residência a gente quer operar catarata de qualquer maneira às vezes o exame pré-operatório não é não é completo e a gente acaba tendo umas frustrações no caso operatório e eu acho que foi muito 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 bom assim pra uma visão bem abrangente é o cirurgia de catarata tem que saber oftalmologia né faz parte da oftalmologia geral não tem nada de especial não excelente Mário ótimo tem umas perguntas aí né eu não sei eu não tô vendo eu não sei nem como é que vem as perguntas vai perguntando aí se eu souber eu respondo se eu não souber eu pergunto alguma coisa aqui o JR tá em outra reunião ah o JR tá em outra reunião eu tô na sua reunião aqui vamos lá Bruno tem perguntas aí Bruno tem sim o Celo Moresco só tem um e-mail dele aqui eu não sei realmente o nome dele ele botou que um paciente de 24 anos submetido a faixa mais vitrectomia por DR desenvolver o catarata após remoção do óleo de silicone os senhores costumam remover a faixa previamente a faco ou mantém a faixa foi o que eu falei a faixa não interfere em nada na cirurgia não vai aumentar a pressão é como se o paciente nunca tivesse sido operado agora como ele removeu o óleo de silicone ele tem o problema da vitrectomia no que ele botar em fusão essa câmara vai ficar mais profunda com certeza e aí como ele teve já botou óleo de silicone e ele deve ter uma placa posterior eu nesse paciente colocaria no começo da cirurgia de catarata uma infusão posterior porque esses pacientes tem maior risco de rotura de cápsula se a cápsula na hora que você botar a lente por exemplo a lente pode mergulhar se você aumentar a infusão você joga a lente de volta pra frente outra coisa é que você deixando gotejando um pouquinho não muito alta a garrafa você consegue controlar a câmara anterior pra ela não se aprofundar muito durante a cirurgia mas a faixa deixa lá porque se tirar a faixa a retina pode redescolar a faixa é uma proteção e ela não interfere com a cirurgia de catarata certo o Leandro Leandro Amaral acho que ele é residente boa noite alguma sugestão de acompanhamento em pacientes em pacientes da retina em caso de RCP com perda vitre realizada por cirurgião em aprendizado residência e fellow esse paciente tem que ser visto o fundo de olho tem que ser visto no primeiro mês primeiro mês de pós-operatório já tem primeiro mês se teve RCP e eu não sei se ele ampliou a incisão ou não se ele tiver ampliado a incisão não faz depressão escleral antes de 30 a 40 dias da cirurgia porque pode abrir a incisão se for faco depois de 3 semanas você pode se ele não botou a lente pela incisão da faco pode fazer depressão escleral depois de 3 4 semanas mas esse paciente vai ter que ser visto eu veria o grande risco de ruptura é nos primeiros 6 meses embora o paciente pode ter descolamento anos depois da cirurgia mas nesses casos nos primeiros 6 meses eu veria ele mensalmente nos primeiros 6 meses corta hemoscopia e depressão escleral e informaria sobre os sintomas iniciais de descolamento uma mancha em alguma área do campo visual que aumenta dia a dia a gente tem várias pessoas parabenizando pela aula doutor Barreto a Carolina Estacia Pedro Neto o Barreto se eu tiver dúvida eu pergunto para ele vamos dar sequência vamos deixar o Felipe falar e qualquer dúvida no final a gente finaliza se o Flávio depois não quer acrescentar nada mas deixa o Felipe botar o caso eu saio aqui para ver o Felipe eu vou dar um peraí deixa eu minimizar o meu aqui senão eu não vejo opa Flávio quer fazer alguma consideração agora Flávio está dizendo assim a sessão foi encerrada porque sua conta está conectada em outro dispositivo dou ok nisso aqui para ver o Felipe acho que sim é? bom, vamos lá então assim acho que é realmente impressionante como é que o Mário consegue reunir um assunto e colocar de uma forma tão completa e de uma forma tão homogênea ao longo de toda a apresentação a gente vê que segue toda a mesma linha de raciocínio então realmente a gente pode entender o conteúdo como um todo então é um aprendizado realmente para todos os níveis de formação o que eu acho que de dado que a gente tem que por exemplo guardar na memória e eu acho que é muito impactante é em relação ao aumento da frequência do descolamento de retina no alto milp então se a gente for considerar o risco do descolamento na população em geral em 1 para 10 mil e aí quando aumentando em 10 vezes no alto milp e aumentando em 10 vezes no pseudofásco foi isso que tornou próximo de 1% o risco de descolamento na alto milp se bem desumitida à cirurgia de catarata foi isso que tornou proibitivo a cirurgia facorrefrativa para alto milp então se a gente considerar que é eventualmente razoável em uma senhora hipermétrope em torno de 50 a 60 anos antecipar uma cirurgia de catarata para dar uma visão mais confortável para ela isso a gente pode considerar como razoável a gente não vai aceitar por exemplo a opção de uma cirurgia refrativa num paciente de 20 ou 30 anos alto milp para a finalidade por mais que ele fique satisfeito com a cirurgia esses dois riscos exponenciais de descolamento de retina que ele vai carregar para a vida inteira é que tornaram proibitiva essa cirurgia como inicialmente foi até feito ano passado Flávio deixa eu só acrescentar uma coisa que você está falando esses estudos desse aumento foi no estudo de até 7 anos em realidade essa estatística está aí é com período curto no período mais longo é claro que vai ser maior o risco no período de 40 50 anos esse risco vai ser muito maior do que esse 1% agora eu não estou eu estou sem imagem vocês estão sem imagem também não? a gente está com a sua tela parece que estamos com a sua tela ainda deixa eu ver se eu consigo te a minha tela está aqui embaixo a minha tela eu vou fechar a minha tela posso? pode eu tenho que descompartilhar a tela dele já descompartilhou agora agora tem você compartilhar a tela cadê o Filipe? ele ainda não botou a tela dele não? vou colocar agora então por isso que eu não estou vendo está certo compartilhe foi Filipe mais alguma coisa Flávio? ótimo perfeito vamos Flávio deixa eu só falar sobre edema sistóide de mácula não tem nenhum trabalho que comprove que o uso pré-operatório realmente numa cirurgia não complicada num paciente com menos risco mude a incidência de edema ocular sistóide clinicamente tá? mas tem lógica e todo mundo usa quer dizer quase todo mundo usa alguma coisa preventivamente você acha que faz diferença? eu acho que o resultado que é nesse estudo que é mais estatisticamente significativo e aí eu acho que nessa questão clínica a gente vai ter que mensurar o que realmente é clinicamente relevante por causa desse custo agregado de usar colírio pré-operatório anti-inflamatório na esteroidal a gente poderia separar o grupo dos pacientes com diabetes mesmo sem retinopatia diabética que eu acho que tem uma significância estatística maior em termos de proteção então se a gente considerar que em termos de custo pra toda a população a gente vai ter que ter um NNT um number muito alto pra prevenir poucos casos de edemocular sistóide eu acho que de repente a gente seleciona pacientes com diabetes mesmo sem retinopatia diabética então a gente podia fazer esse trabalho lá fazer um grupo ou melhor do que isso quando o paciente tiver catarata nos dois olhos você opera um olho sem a prevenção e o outro com a prevenção pra ver se isso é o melhor né desde que ele não tenha retinopatia diabética é e esse é um trabalho que eu não sei se existe é e sem dúvida se tiver qualquer componente cirúrgico né de aumento de risco isso vai vai estar exponencialmente tem que ser a variável técnica cirúrgica tem que estar muito bem controlada né tem que ser cirurgias que considerar só as cirurgias sem complicações exatamente se não o colírio né vai ter muito pouco impacto né a variabilidade da cirurgia vai ser muito mais relevante do que o mínimo efeito potencial que o colírio possa ter ok vamos ver o caso do Felipe vamos lá Felipe vamos lá boa noite é uma honra poder apresentar um caso com para tantas pessoas Tomário Flávio eu quero saber o seguinte me avisa quando aparecer porque eu não estou vendo nada por enquanto já está aparecendo Tomário e o que que eu faço aqui e agora vou entrar no zoom de novo de novo você tem que clicar vou entrar no zoom de novo deve ser só abrir a janela porque você está conectado ainda você está na janela você está na janela errada é só você achar a janela que está sendo compartilhada eu só acho a janela da minha casa share screen só procura aí não tem isso não tem estou aqui não sei eu vou entrar de novo que é mais fácil você pode ir não é porque senão você vai desconectar você pode ir no alt tab peraí o que que é alt tab o que que é isso aqui para alternar entre janelas porque deve estar aberta o zoom deve estar aberta em algum lugar no seu computador a gente aprende todo dia aqui eu não acho o tab onde é que é eu só achei alt no computador tab eu não acho tab é a esquerda ali de baixo na esquerda em cima do caps lock não deu certo não Flávio vai apertando várias vezes alt tab então vai lá embaixo ele está usando o Mac ele está usando o Mac é é é é é o da Apple eu já passei de 50 anos é o problema sem problema doutor Mário foi rápido aqui vou falar um pouquinho de um caso clínico de complicações de pós-operatória que envolvem a retina tive a colaboração do doutor Renato Rosario nosso orientador doutor Mário Mor é um caso de uma mais jovem com 54 anos de branco professora natural residente de São Paulo ela veio com uma queixa de uma hiperemia ocular uma dor uma baixa acuidade usual do olho direito já há 3 dias após 5 dias de uma facectomia que ela relata não ter tido intercorrência não tinha nada digno de nota na história preguerça tanto oftalmológica nem familiar no exame oftalmológico ela tinha movimento de mão nesse olho operado ela melhorava com refração era 20 e 20 no olho esquerdo a biomicroscopia dela tinha uma injeção SBA importante reação de câmara um edema de córner de 1 para 4 ela tinha hipópio uma vitreite intensa uma membrana popular o pilar o pio de 22 o fundo de olho era endevassado nesse olho e o outro olho sem nenhuma alteração no exame complementar a gente tem uma ultrassonografia com a presença de ecos membranáceos e pontiforme de baixa e média reflexividade reflexividade com um espressamento macular no olho esquerdo sem nenhuma alteração o ACT também era endevassado do olho direito eu queria abrir para saber o que eu se esforço nesses casos doutor Mário doutor Flávio doutor Derbal se por ser movimento de mão tentaria pelo menos uma injeção ou já partiria para ver a dor era moderada desculpa a dor era intensa ou era moderada intensa tá Alguém? Então esse negócio de bom se você leva para a sala cirúrgica aí eu já faço a vitrectomia eu utilizo a injeção como opção quando você não tem um acesso ao centro cirúrgico naquele momento no nosso caso no ambulatório é fácil fazer a injeção no ambulatório no consultório é mais difícil mas se você tem um acesso ao centro cirúrgico aí eu parto para a vitrectomia direto não faço a injeção Júnior visão de movimento de mãos aquele estudo de vitrectomia para endofitalmite era com visão se não me engano era até conta dedos não era isso? O estudo é completamente fora da época tem 20 e poucos anos mas assim você usa quando o fundo de olho não é visível ele já não se aplica ele é para casos que você ainda consegue ver alguma coisa de fundo de olho e que a visão é melhor do que essa um pouco visão desse nível eu concordo eu acho que tem que ser vitrectomia direta porque a suspeita é endofitalmite o diagnóstico é endofitalmite mesmo que não dê nada na cultura isso é um endofitalmite endofitalmite é igual a obsessão você trata com incisão e drenagem eu faria vitrectomia com coleta de material para sair e injeção de antibiótico ao final Mário acho que dando sequência dessa ideia de estudos que precisam ser feitos acho que uma grande área ainda que realmente a gente tem essa falha essa carência é de algum estudo seguido ao EVS então a técnica mudou tudo mudou exatamente acho que é tão a questão é que assim talvez seja tão óbvia essa resposta de que os pacientes de movimento de mãos e ponta-dedos eles se beneficiam mais da vitrectomia do que com a injeção intravitrea que possa ser difícil aprovar no comitê de ética ainda uma pesquisa que coloque esses pacientes apenas como injeção intravitrea mas realmente em relação à literatura o único grande estudo randomizado foi o EVS com mais de uns 20 anos em termos de vitrectomia uma vitrectomia muito diferente e que ele realmente colocava que acima de movimento de mãos então por exemplo nesse caso não teria diferença em relação à vitrectomia mas sem dúvida seria porque grande parte desses pacientes daquela época complicaram na cirurgia de vitrectomia as vitrectomias tinham baixos cortes fizeram roturas evoluíram para descolamento de retina após a vitrectomia num cenário que não se reproduziria com a técnica atual eu queria convidar o doutor Renato Rosario Renato Rosario que está ouvindo vou passar agora o vídeo da cirurgia do doutor Renato Renato você poderia comentar para a gente beleza comenta sim passa aí Felipe tranquilo então esse é o caso que o Felipe mostrou tive que ter um hipopo importante já essa é de microscopia não é bem microscopia a foto do microscópio começa colocando estocáceres vai fazer uma limpeza dessa câmara anterior porque é realmente como o doutor Mário falou é uma retirada de um abscesso você tem que tirar todo esse material inflamado todo esse material possivelmente infectado e tem que dar uma atenção para a câmara anterior que nesse caso tinha bastante material aí tinha um membrano inflamatório importante vocês vão ver que ela está bem aderida na íris e começa usando uma ultrata para tentar a remoção dessa membrana e aí vou tentando puxar você vai ver que ela está bem aderida na íris e sempre lembrar sempre de encher com visco elástico para tentar preservar o endotélio mas você tem que tirar todo esse material da câmara anterior que está inflamada e infectada e aí esse caso era um caso bem dramático tinha muito material muita membrana bem aderida na íris então começo tirando com a ultrata eu consigo tirar um pouco mas depois eu percebo que tem muito material aderido no ângulo também por isso ela estava com uma pressão elevada e aí eu vou colocar uma pinça pegar uma pinça de retina para tirar também essa membrana que está aderida no ângulo da câmara anterior e aí tratando a câmara anterior depois a gente vai passar para a vitrectomia posterior e o doutor Mário falou bem tem que colher o material que você faz da vitrectomia posterior inicialmente você faz a vitrectomia acícola que a gente chama não liga a infusão liga o corte liga a sonda de vitrectomia numa seringa e vai aspirando no momento que você está fazendo o corte aí eu estou tirando ainda a membrana que está aderida no ângulo até sangra uma hora aqui na parte nasal porque você está bem aderida você vai ver que vai ter um sangramento importante daqui a pouco e vou manipulando essa membrana inflamatória esse catéter ele é valvulado né é valvulado esse esse é o é o EVA da DORC esse aparelho de vitrectomia aí você vê que estava todo o ângulo tinha uma membrana aderida nele então se eu se eu removo só aquilo que a gente vê o grosso né fica todo esse material no ângulo que pode fibrosar o ângulo dá um glaucoma então você tem que dar bastante atenção para a câmara anterior você tem que limpar ela completamente nesses casos mais graves de endosalmente teve um enfermo importante ali depois eu lavo ele coagula rápido não fica sangrando durante a cirurgia toda senão ia ser um problema também ia dificultar a minha visualização do polo posterior que já está complicado que ela tem um edema de corne importante para o paciente e aí eu lavo a câmara anterior você vê que o edema de corne importante eu já antes da vitrectomia eu já desepterizo a corne para me dar uma visualização melhor eu estou desepterizando a corne e aí vou entrar na vitrectomia posterior eu não botei aí mas logo antes a gente faz aquela aspiração a circo para levar o material para a cultura e aí eu começo a vitrectomia posterior não dá para ver muita coisa só o nervo e a sonda e a iluminação e aí eu faço a vitrectomia do cor lembrando que a vitrectomia para esse caso é uma vitrectomia que você tem que só limpar o máximo que você conseguir de vitro a gente evita fazer o DVT porque do mesmo jeito que estava aderido na ilha daquele material inflamatório pode estar aderido na retina do mesmo jeito que você faz um DVT e faz várias rupturas na retina então só tenta comer o máximo de vitro o máximo de vitro espessado esse vítreo branco que tem no centro e também eu chego um pouco mais perto da retina agora que melhorou a visualização a visualização antes estava ruim porque atrás da lente tinha uma membrana também então eu fui com vitrópago atrás da lente limpei essa membrana e melhorou um pouco a visualização eu consegui chegar um pouco mais perto da retina para tirar esse material esse vítreo condensado e inflamado infectado e na retina tinha um pouquinho de hemorragia também aí não sei se dá para ver esse vídeo é do Ingenoot então ele grava os dois olhos talvez se aumentasse ele botasse um só ficaria mais visível para vocês trazendo um pouco de tecnologia se alguém quiser ver em 3D é só ficar visgo aqui coloca o dedo assim no meio do caminho tenta ficar assim bem próximo da tela juntar as duas imagens no centro você consegue ver uma imagem no meio que está em 3D é isso a tractomia rápida só para você não precisa descolar o vítreo é só você tirar esse material o máximo que você conseguir tirar de vítreo ficar infectado e no final eu faço a injeção entre a vítreo de vancomicina e ceftazidima vancomicina 50mg por ml você injeta 0,1 e a ceftazidima 25mg por ml você injeta 0,1 também dentro do olho Renato deixa eu fazer só uns comentários uma coisa que você falou que é importante não pode manipular muito porque você pode rasgar a retina está tudo aderido a outra coisa é você usar o vácuo bem baixo e corte alto não é isso? exatamente só quando você se aproxima da retina baixar bem o vácuo baixa o vácuo e aumenta o corte exatamente e cortico você não pensou em fazer junco? eu fiz subconjival eu fiz no final subconjival não fez intravitro não? intravitro não fiz subconjival mas foi muito boa a cirurgia implantar silicone ou não implantar? não implantei porque a retina estava colada então eu preferi deixar e nem fiz troca deixei o BSS mesmo porque é onde você vai injetar o antibiótico fazendo aqui uma correlação com a aula do doutor Mário a revisão da periferia como é que você fez? é no final tem que inventar tentar fazer a revisão da periferia mas saber que a visualização pode prejudicar pode deixar passar uma rotura se tiver porque está com edema de córnea tem vítor espessado você não quer chegar lá perto para remover esse vítor então às vezes vai ter vítor colado na retina e vítor espessado então pode passar alguma rotura e é isso e a cirurgia mudaria completamente se tivesse um descolamento a pior coisa você pode querer um descolamento na vigência de uma endocracia e aí é uma cirurgia bem diferente você vai ter que descolar a vitra fazer todas as etapas do descolamento da retina alguém faria corticórdia entre a vitra nesse momento? associado ao antibiótico? eu teria feito periocular mesmo e foi falado sobre óleo de silicone realmente se não tem descolamento o óleo de silicone ele pode causar algumas complicações uma delas é que quando você bota óleo de silicone mesmo em cirurgia de descolamento volta e meia você tem uma membrana fibrosa inferior a segunda coisa é que se você precisar injetar o antibiótico depois ele não vai o antibiótico o óleo de silicone vai atrapalhar a ação do antibiótico então eu não pensaria em botar óleo de silicone e depois eu ia ter que tirar também é mais uma cirurgia obrigatoriamente quando o óleo de silicone você tem que mudar a concentração do antibiótico é complica é mais um complicador exatamente usou antibiótico sistêmico ou não? antes ou depois? na vigência da endófina já começou a tomar motocluxacino usou durante cinco dias a paciente bom e o pós a paciente externa então a gente não tem as fotos mas pelo que o cirurgião de cataracto que eu acompanho ela falou que evoluiu bem o olho desinflamou ficou bem em seguimento de dois meses ela voltou a fazer 20, 25 de visão essa paciente e eu tenho a cultura o Felipe vai mostrar a cultura do material que a gente escolheu cresceu já adiantando cresceu o pseudomônus e era sensível a CEP da vidima e aí como a gente fez a CEP no imperooperatório o paciente evoluiu bem então Renato parabéns porque o pseudomônus ressuscitou ressuscitou qual foi o tempo do diagnóstico para o sensor foi no mesmo dia mesmo dia a gente operou ela esse é o segredo esse é o segredo da endoscotomia fez o diagnóstico sabe que o antibiótico intravícito tem seu papel mas eu acho que é mais naqueles casos que você está em dúvida se é uma endosc mesmo é uma taz não tem uma vitreite tão importante no caso não tinha dúvida no caso não tinha dúvida tinha que levar mesmo para a tectomia e abordar o mais rápido possível em relação ao descolamento eu já tive um caso de descolamento pós-vitrectomia então você faz uma vitrectomia para endosalmente e aí um, dois meses depois a paciente descola provavelmente porque eu vi que você não tirou está colado na retina de descola e esse tipo de paciente você tem que tratar como se fosse um descolamento pesado mesmo descolamento grave porque eu tive um paciente que tinha um descolamento que tinha uma rotura única temporal superior macula 1 eu fiz a tectomia e botei gás a paciente enrolou com PVR então eu aprendi com esse caso que se tem um descolamento pós-end-off mesmo que passe um ou dois meses você acha que está tudo bem não trate o paciente com faixa óleo de tudo que você pode fazer para essa retina manter no lugar porque esses olhos inflamam fazem mais PVR muito bom Olá Felipe continuar a ideia do EVS foi discutida um estudo antigo aí a gente resolveu fazer uma discussão sobre um tema mais novo que seria uma antibiótica intracameral na prevenção da endoftalmogite já esse estudo de 2013 da sociedade de cirurgia refrativa da Europa já vem definindo quais são os principais agentes etiológicos da endoftalmite aguda sendo coagulase negativo a principal causa depois estar flocópolis nas formas agudas nas formas crônicas a gente tem corinobactério propionobactério corinobactério e nesse próprio estudo ele já vem que a cefuroxima intracameral diminui o risco importante na endoftalmite e tem um estudo da Universidade da Califórnia mostrando que em 2007 quando eles não usavam cefuroxima ele tinha uma porcentagem alta de endoftalmite em 2007 a 2009 quando eles excluíram só pacientes com alergias eles já tem uma melhora de endoftalmite em 2010 que eles faziam cefuroxima para todo mundo tem 10 vezes menos risco de endoftalmite então foi titulado um intracameral um miligrama fazendo 0,1 ml outros estudos subsequentes veio com a vancomicina em 36 olhos por que desse estudo? antigamente antes em 2007 30% de cirurgiões faziam a antibiótica intracameral já depois do estudo em 2014 50% dos cirurgiões nos Estados Unidos faziam o uso do antibiótico intracameral porém não tem a formulação intraocular da cefuroxima então eles faziam uso da vancomicina mais de 50% eles usavam os cirurgiões usavam vancomicina intraocular em 2014 mesmo dois casos foram relatados de uma vasculite bilateral severa causando esquemia na retina que eles nomearam como uma vasculite antigeniana oclusiva hemorrágica que estava associada principalmente a vancomicina porém nesse artigo eles não suspendem ou não limitam o uso da vancomicina pelo contrário eles falam que o risco de antoftalmit é maior do que a vancomicina então eles continuam estimulando o uso de vancomicina nesse estudo nesse editorial de 2017 na Academia Americana de Oftalmologia eles veem ao contrário falando que é o risco é menor sim porém tem outras substâncias como a cefroxima e a amoxofloxacina que já estavam sendo estudadas comprovando a eficácia e a segurança na prevenção de antoftalmit em 2019 a gente tem um estudo brasileiro que eles dizem que ser o primeiro estudo randomizado prospectivo porque até então eles tinham estudos retrospectivos de amoxofloxacina e por que eles estudaram amoxofloxacina porque é como em outros países no Brasil também a gente não tem cefroxima intracameral e a manipulação dessa droga tem um risco de toxicidade de infecção então eles vêm com esse estudo para mostrar eficácia e segurança da amoxofloxacina na cirurgia de catarata e como é que eles fizeram esse estudo eles separaram em dois grupos o grupo A é o grupo que recebia 0,03 ml de amoxofloxacina dura no pré-operatório no pé-operatório e o grupo B não recebia essa amoxofloxacina o acompanhamento deles os antibióticos pós-operatórios os processos de cirurgias uso de povidona tudo era igual tudo era mantido igual e ele tem um total de 3.640 pacientes que dá também 3.640 óleos que perde alguns pacientes nos dois grupos tanto o grupo 1 quanto o grupo 2 mas que depois de 6 meses ele tem um follow-up de 1 endofitalmit no olho que usou apoxofloxacina contra 7 dos grupos controles aventa-se a hipótese de complicações mas as complicações tanto como a fazia ruptura de capsa soma posterior mergulho de núcleo são bem parecidos nos dois grupos apesar de tudo ele mesmo ressalta que tem alguns problemas para relação a esse artigo como a técnica cirúrgica que os cirurgiões são da universidade da Unicamp então tem mais complicações tem mais relatos de endofitalmit por causa disso o número do paciente que seriam acompanhados eles até tinham ideia de acompanhar mais pacientes mas depois que eles viram os resultados ficou antiético continuar o estudo sem uso no moxofloxacina e relata ainda que não tem o trial ou o estudo randomizado que compare a superioridade da fruxifroxima ou inferior ou da moxofloxacina uma sobre as outras aqui voltando ao caso a gente tem a cultura que o doutor Nato Rosário nos falou cresceu uma pseudomona no vitro da nossa paciente nosso caso nosso grupo dos servidores muito bom Felipe Felipe deixa eu fazer só dois comentários aquele que você falou da vancomicina a vancomicina tem o seguinte problema é que a retinite é nos dois olhos você opera o primeiro olho e usa a vancomicina quando você injeta no segundo é que aparece a retinite e é nos dois olhos e às vezes leva a ausência de percepção de luz nos dois olhos quer dizer embora ela possa até ser um pouco menos frequente do que a endofitalmite a endofitalmite quando você tem é no olho só e a lesão da vancomicina é bilateral esse é um é um quadro gravíssimo e a outra outra coisa em relação a moxfloxacina o César quando foi para Brasília lá na clínica no hospital Pacini isso já tem aí uns sete ou oito anos eles já faziam de rotina a moxfloxacina intracameral e tem um volume grande de cirurgia até o Leonardo Acaich também participava lá do grupo e eles sei lá acho que nos últimos três anos não tiveram que estavam lá não tinham tido nenhum caso de endofitalmite então parece que a moxfloxacina é segura e realmente funciona só que eles não publicaram não publicou não vale eu acho que estatística em endofitalmite é meio complicado porque você é muito grande tem que ser muito grande você vê eu falei de um estudo do clonofenicol que diminuiu em 72% a incidência de endofitalmite em 1970 então na verdade é o seguinte cara eu acho que o mais importante é você ver de fato como é que ficou a incisão se a incisão está bem fechada ou não que pra mim é um dos maiores fatores de risco que eu tenho se isolou o cílio se isolou o cílio se tem alguma infecção prévia são tantas variáveis que eu acho que não compensa pelo menos eu não uso de rotina se injetar uma substância no olho que tem que ser de repente manipulada que pode ter sido mal armazenada a morte floxacina você não precisa manipular é não é assim mas o próprio ela tem que volta no plástico de colírio né você vê esse histórico da vancomicina imagina você já tá no olho e o cara fica cego dos dois cara se um caso no mundo aconteceu isso cara eu acho que não tem que ninguém usar porque imagina que terror cara se eu operar um olho e o cara fica cego dos dois e olha os casos é não percepção de luz a maioria dos casos tá vendo aqui ó severe bilateral isquemia realmente o resultado era muito severe você não tem pista nenhuma eu acho assim é muito não vale a pena na minha opinião é difícil você pode manipular estatísticas você pode mexer na estatística na engulfotomite e ter resultados interessantes mas que se tomar outros cuidados pra mim vale muito na minha opinião eu acho que são muito mais importantes do que fazer um antibiótico esse caso que você mostrou você sabe se a incisão tava bem fechada enfim os casos que eu tenho operado assim raros você vê que a incisão de repente tá vazando que não tá tão bem colapsada acho que é mais importante isso Flávio quer comentar? eu acho que a grande alimentação da implementação tanto do Ceproxime quanto da Moxafloxacino no nosso meio é a questão de ser totalmente off-label e ter que ser estabelecido numa frequência muito grande ter que ser feito como uma rotina então acho que toda a classe tem como demanda é que se realmente tem essa evidência em algum momento tem que ter alguma aprovação de Anvisa pra alguma medicação pra essa finalidade com uma formulação própria pra isso pra você poder realmente fazer confortavelmente sistematicamente em todos os pacientes é diferente de você tomar uma decisão de fazer uma coisa off-label num caso específico em que eventualmente você explicou pros pacientes os riscos e benefícios daquela conduta a limitação é realmente isso você é muito fácil na Europa a sociedade europeia como o Felipe mostrou muito bem no início preconizar o uso do antibiótico profilático intracameral quando eles têm um aprocan comercialmente disponível então a partir dali passa a ser realmente uma rotina então enquanto realmente a gente tiver as evidências de mais as medicações foram off-label vai depender de cada cirurgião entender o seu cenário seus fatores de risco e eu concordo que se a gente ficar atento a tudo que a gente já sabe desde tratamento de blefarite até o isolamento dos sírios a técnica correta ficar atento às incisões então uma medida por exemplo muito mais direta então se a gente for fazer ver estudo comparativo de sutura versus sem sutura a gente também tem uma significância estatística favorável a suturar todas as incisões de faco para diminuir essa discretamente uma porcentagem de endorftalmit então isso é uma coisa muito mais direta que você pode implementar de aumentar a sua frequência de sutura se tiver qualquer dúvida em relação à qualidade da sua incisão então todas essas medidas já devem ser suficientes para que ninguém tenha mais do que um para mil de endorftalmit no seu dia a dia beleza alguém alguém quer mais fazer algum comentário então pelo adiantar da hora agradecer muito mais uma vez doutor Mário foi espetacular mais uma vez parabéns parabéns Filipe Mário excepcional Filipe também ótimo Filipe também muito obrigado doutor Renato a gente vai ter uma aula de a última a última sessão dessa primeira temporada aí da da nossa série Retina Servidores vai ser da Aline Albuquerque sobre endorftalmit então acredito que ela vai fazer uma apanhada bem completa aí vai ser início vai ser a primeira semana de agosto vai ser a última aula semana que vem a gente vai ter tumores do segmento posterior com a doutora Patrícia Correia e vamos ter um caso com a doutora Luísa Gamelho também então todos serão bem-vindos obrigado mais uma vez doutor Mário e aos estáticos aí doutor Chefe passar para você finalizar a sessão aí Chefe pessoal obrigado boa noite vamos fazer o jantar adiantados aí Mário parabéns Filipe também Renato valeu tchau boa noite boa noite obrigado valeu parabéns Renato Felipe parabéns valeu parabéns